Nesta expressão, vamos dividir este polinómio de grau 3 por este polinómio de grau 1. Podíamos simplificar isto recorrendo à divisão algébrica tradicional, mas, neste vídeo, vamos abordar uma técnica ligeiramente diferente. Chamamos-lhe regra de Ruffini. No contexto deste vídeo, isto pode parecer magia, mas nos próximos vídeos vamos ver porquê que esta divisão faz sentido. Porquê que obtemos o mesmo resultado que o obtido numa divisão algébrica tradicional? Pessoalmente, não gosto muito da regra de Ruffini, porque é muito, muito algorítmica. Prefiro recorrer à divisão algébrica tradicional. Mas acho que vão perceber que esta tem algumas vantagens. É um processo mais rápido e que ocupa muito menos espaço nas contas. Vamos, então, usar a regra de Ruffini para simplificar esta expressão. Antes de começarmos, há duas coisas importantes a não esquecer. Vamos fazer aqui a forma mais básica da regra de Ruffini. Para executar este algoritmo básico, temos de procurar duas coisas na expressão do denominador. Em primeiro lugar, tem de ser um polinómio de grau 1. Só podemos ter um x aqui. Não pode ser x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a 4 ou algo do género. Além disso, este coeficiente tem de ser 1. Há formas de usar a regra de Ruffini com um coeficiente diferente, mas é um processo um pouco mais complicado. Em termos gerais, o que vos vou mostrar funciona se tivermos algo do género x mais ou menos qualquer coisa. Posto isto, vamos, então, usar a regra de Ruffini. A primeira coisa a fazer é escrever todos os coeficientes que estão no polinómio do numerador. Vamos escrever todos. Hão de reparar que há quem use diferentes maneiras de representar isto, consoante a forma como se apresenta a regra de Ruffini. Esta é uma forma bastante comum. É importante deixar algum espaço aqui, para outra fila de números. Por isso é que deixei este traço até aqui. Depois, olhamos para o denominador, particularmente para aquilo que é adicionado ou subtraído a x. Neste caso, adicionou-se um 4. Mas, em vez de escrever 4, vamos escrever menos 4. Escrevemos o simétrico. Ou seja, menos 4. Escrevemos menos 4. Agora, temos tudo preparado e podemos começar a aplicar a regra de Ruffini. Vai parecer magia, mas em futuros vídeos vou explicar-vos porquê que isto funciona. Começamos por, literalmente, baixar este primeiro coeficiente. Pomos o 3 aqui. Depois, multiplicamos o que temos aqui por menos 4. Multiplicamos por menos 4. 3 vezes menos 4 é menos 12. Depois, adicionamos o 4 a menos 12. 4 mais menos 12 é menos 8. Depois, multiplicamos menos 8 por menos 4. Acho que já devem estar a perceber o padrão. Menos 8 vezes menos 4 é 32. Agora, adicionamos menos 2 a 32, que nos dá 30. Depois, multiplicamos 30 por menos 4, que dá menos 120. Depois, adicionamos menos 1 a menos 120 e ficamos com menos 121. A última coisa a fazer é esta. Temos apenas um termo aqui, nesta regra de Ruffini Simples. Estamos a trabalhar os casos em que se adiciona ou subtrai um número a x. Portanto, só teremos um termo aqui. Então, separamos o termo à direita, assim, e, basicamente, temos a resposta. Embora pareça magia. Então, para simplificar isto, temos... Podem começar a rufar os tambores. Isto aqui vai ser... Este termo aqui é constante. Imaginem que é o termo de grau zero. Este é o coeficiente do termo em x e este é o coeficiente do termo em x ao quadrado. Começamos a partir daqui. O primeiro termo é constante. O segundo é o coeficiente do termo em x. O seguinte do termo em x ao quadrado. Se tivéssemos mais, teríamos coeficientes para x ao cubo, x elevado a 4 e por aí fora. Isto vai ser igual a 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 8x, menos 8x, mais 30. Mais 30. E podem ver isto como sendo o resto. menos 121 sobre x mais 4. Isto não dá uma divisão inteira. Portanto, fica sobre x mais 4. Poderíamos olhar de outra maneira. Podíamos considerar isto aqui o resto. Portanto, teríamos menos 121 sobre x mais 4. E depois, mais 30 menos 8x, mais 3x ao quadrado. Espero que isto tenha feito algum sentido para vocês. Vou dar outro exemplo no próximo vídeo e depois vamos ver porquê que isto funciona. Acho que estou indo para a количество de souhaite desde hoje. Então, vamos lá. Tchau! Contitud!!! Tchau! Tchau! Obrigado.